No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C para Minecraft. Esse servidor é tão incrível que tem até um planeta divino. Então assiste o vídeo até o final e venha conhecer esse servidor. Sim, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C para Minecraft. E uma coisa boa, galera, é que todo mundo ganha VIP assim que entrar no servidor. Então você vai entrar e já receber aqui no benefício, né? E antes de tudo eu tô procurando aqui o meu parceiro... Mano, eu tenho que te chamar de Gapos ou de Piex? Super Saiyaman! Nossa, você se criou como Saiyajin? Ainda não, nem me criei ainda, cara, mas pode me chamar de Gapos, novinha. Ah, demorou então, Gapos. Bom, novinha não, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Mas assim, galera, já estou criado aqui como Arcosiano, até porque eu nunca joguei como Arcosiano. Mas aqui nesse servidor de Dragon Block C tem todas as raças. Tem a raça Madin, tem a raça Saiyajin, tem o meio Saiyajin, o humano, Namekseidin e Arcosiano. E como eu nunca joguei como Arcosian, eu vou jogar. Ô, Gapos, só pra mostrar aí pra rapaziada do vídeo, manda um oi aí, só pra você ver o seu VIP, mano. Oi, novinha. Aí, ó, VIP Bu, ou seja, todo mundo tem um VIP, cara. Tanto que se eu mandar aqui um oi, eu também tenho VIP. E você viu o VIP do pai, né? Você viu, você viu, né, Gapos? Sabe o que eu vi? Ah, que eu mandei um oi no VIP e você respondeu com oi. Ah, tá ligado, né? Daquele jeitão. Antes de tudo, rapaziada, eu quero falar pra vocês que estamos em uma nova temporada aqui no servidor. Ou seja, não tem ninguém muito upado. Então você vai conseguir jogar e ficar forte sem ter aqueles viciados que vai te atrapalhar. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês jogarem aqui no servidor e ficar forte. E se liga nessa mega armadura que eu tenho, Gapos, que é a nova armadura do servidor junto com a minha espada. Olha, ela é tão grande que, mano, nem cabe. Olha isso, é tão grande que eu fico dentro da armadura, cara. Ixi, meu Deus, tem que trocar na loja, hein, amigo? Não, não, não. Vou ficar desse jeito assim, que desse jeito aqui, ó, eu fico como venenoso. Bom, galera, aqui no servidor já tem várias informações, tipo o DBC Super. Antes de iniciar, veja as regras usando barra regras. O método mais seguro de farms é na barra Warp Mina. Para visitar nossa loja, digite barra site. A forma mais eficiente de farmar é na Warp Sagas ou em Planetas. E para fazer missões de treinamento, uso barra missões. Ô, Gapos, eu não sei se você se lembra disso, porque a gente já gravou esse servidor, mas agora tem um novo método de farm, sabe qual é? Qual é, mano? É o barra Planetas, cara. Barra Planetas? O que é que eu vou viajar entre planetas, é? Cara, basicamente isso. Mas antes de tudo, ó, aqui tem vários NPCs que vão te ajudar, tipo o Champa, que vai te dar aqui o seu bem-vindo. Tem o Zeno, que vai te dar os seus status iniciais. Todo mundo vai começar com 500 e tudo. Tem o Bills, que vai dar o seu TP diário. Tem o Daishinkan, que te deixa neutro, bem, mal ou até mesmo divino. E aqui tem a Margarita, nem sabia, mano, que te escolhe a sua idade. E, bom, eu quero ser adulto, Gapos. Fica vendo, agora eu virei um adulto e a armadura cabe em mim, gostou? Ah, finalmente, né? Agora você não precisa mais trocar na loja. E eu sou uma criança, olha que legal. É, uma criança bem esquisita. Mas assim, Gapos, como o método mais seguro de farmar é o Barra Warp Mina. Então vamos lá. Nossa, galera, ignora esse cara, mano. E aqui na mina, galera, é muito bom pra quem é iniciante. Que é desse jeito que você vai conseguir farmar o seu dinheiro. Mas você não vai ter, assim, uma picareta de início. Mas é só você vir aqui e dar um Barra Kits e pega o seu kit inicial. Kit Membro, Kit Goku, Kit Buu e o Kit Youtuber. Sim, galera, se você fazer vídeos aqui no servidor, você vai ganhar o seu Kit Youtuber. Bom, e como eu tô fazendo vídeo no servidor, eu vou pegar aqui o Kit Youtuber e também vou pegar o Kit Buu. É, que eu não consigo porque o meu inventário tá cheio, mas já peguei aqui o Kit Youtuber e vou tentar pegar um pouquinho do Kit Buu. Ô, ô, Gapos. Oi. Você não quer me ajudar a limpar o inventário, não, mano? Como que eu faço isso? Mano, eu vou jogar aqui um monte de comida aqui pra você, tá ligado? Ih, eu não consigo jogar comida fora, Gapos. Dá um Barra EC aí que você vai abrir um Ender Chest virtual. EC? É. Uh, o Gapos é um gênio, galera. Eu não sabia dessa, mano. Então eu posso simplesmente vir aqui e guardar meus itens. Pô, da hora, hein, Gapos. É, é um sisteminha aí de baú, né? Baú virtual. É, agora que eu abri meu baú virtual, eu posso pegar aqui o Kit Buu e eu já peguei meu kit de alho e também não consegui pegar o Kit Buu. Bom, mas vindo aqui na mineração, você consegue vir aqui e ficar minerando, seja diamante, lápis azul e etc. E, bom, galera, só você vir aqui, ó, os minérios serão trocados por TP e DBC Coins. Como trocar seus minérios? Shift, botão direito com o minério na mão. Ó, Shift, botão direito e eu troquei. Shift, botão direito e troquei também. E assim você vai ficando cada vez mais forte. Você gostou, Gapos? Mano, eu já tô farmando aqui que eu quero comprar uma casa logo, logo. Ô, 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 Gapos, você acredita que eu tô como lendário, mano? Eu tô lendário? Eu ganhei o lendário agora, cara. É sério? Mano, eu juro pra você, eu tô como lendário, mano. Como que vai ser um arcozinho no lendário, cara? Cara, eu não sei, rapaziada, mas que da hora, mano. Eu não sabia que eu conseguia pegar lendário aqui no servidor sem ter VIP, sem nada. Não, VIP eu tenho, né? Mas, tipo, só... Ah, vocês entenderam, né? Mas agora que vocês já aprenderam como ter a primeira forma de farms, que é a mineração, vou ensinar a outra. Que é no barra Warp Sagas. Aí, como vocês podem ver, aqui tem o Iniciante, aqui tem o Difícil, tem o Avançado e também tem o Médio. Cara, eu vou no Difícil porque eu sou hardcore mesmo, eu tenho um milhão de Battle Power e, se eu não me engano, eu posso ter até transformação, cara. Eita, eu tenho transformação aqui, Gabs. Gabs, eu tenho muitas transformações, Gabs. De transformação, cara. Ó, se liga, ó. Você vai ver o homem se transformando. Calma. Ó, minha primeira forma. Eu acho que eu só tenho... Eu só tenho só até a primeira forma. Ô, eu tenho três milhões, hein, Gabs, de Battle Power. Você tá ferro, hein, paizão? Lógico que não, mano. Eu tô muito zica. Vamos aqui fazer aqui a missão e ir pra Saga Difícil. Agora, aqui na Saga Difícil, galera, é só você vir aqui, ó, e derrotar alguns NPCs, que nem tem esse Majin Buu aqui, nível 60. E, meu Deus, ele é muito forte e eu consegui derrotar o Majin Buu nível 60. E você fica derrotando esses mobs que você vai ficando cada vez mais fortes. E também, galera, quando você vai derrotando os mobs, você vai coletando alguns itens, ó, que nem eu peguei esse Exilir Celestial, algumas esponjas e até algum Iron Coin. Porque tudo isso vai te ajudar a ficar um pouco mais forte também. E, ô, Crazy. Pode falar, meu rei. Sabe uma coisa muito interessante, mano? O quê, meu mano? Se eu não me engano, essas esponjas aqui, tem como você trocar lá na Warp Loja. É sério? Aham. Cara, então é pra lá que eu vou. Barra Warp Loja. Chegamos aqui na Warp Loja, Gabs. E agora é só encontrar as coisas pra vender, é isso? Exatamente. Eu acho que essas esponjas aqui servem como meta de troca também. Uh, pode ser verdade, né? Fora que você ganha vários outros itens fazendo as missões. E aqui que funciona o sistema de economia do servidor. Ó, é isso aí mesmo, ó. Uma esponja troca por cápsula divina. Caraca, não sei nem pra que serve a cápsula divina. E, é, a esponja serve como item de troca, Gabs. Mas sabe uma coisa que também tem muito da hora aqui no servidor, Gabs? O que que é? Se você dá um barra aí, status, você consegue conferir os seus status. Ó, o seu oven training, o seu treinamento, o seu nível de guerra, as runas que você já fez, as conquistas, os equipamentos, pontos de ataques e pontos de defesa, cara. Isso é da hora, né, mano? Ah, isso é muito legal isso aqui. Runa é um item, não é não? É, eu acho que é, cara. Aí você vai ter que perguntar pra um especialista em servidor de Dragon Block. Porque eu ainda sou um iniciante, cara. Cara, sou eu. Nossa, não é ele não, mano. Não é ele não, galera. Mas assim, Gab, sabe uma coisa que eu quero ver muito? Ah, o que que é? Mano, planeta. Ih, eu tô muito ansioso pra ver isso aí também. Vamos pro primeiro, ó. Barra, warp, planeta divino. Tudo junto, Gabs. Barra, warp, planeta divino. Vamos no planeta divino, pode ser? Pode ser, já tô indo pra lá, cara. Nossa, eu tô aqui. E que é isso? Olha o bichão que tem aqui. Meu Deus, que é isso aí? Cara, não sei, será que a gente... Mano, coisa boa não vai ser, né, Gabs? Deixa eu ver se... Ah, ele é um teleporte ali, ó. Tá escrito ali. Ó, meu fly tá tudo no máximo. Eu vou ver se eu consigo upar mais... Nossa, 20 milhões de TP, cara. É, ó, ele deve ser um teleporter. Vou tentar falar aqui com ele. Ah, ele leva a gente pro outro planeta, ó. Olá, guerreiro. Esse planeta possui deuses do Olimpo e seres divinos. Tome muito cuidado. Custa 40 DBC... Nossa, 400 mil DBC coins. Bom, Gabs, essa é a hora de eu pegar dinheiro, Gabs. Essa é a hora que eu tô pobre e vou trabalhar, Deus. Gabs, estou aqui no planeta divino, cara. Eu vou tentar encontrar alguma coisa das boas. Injusto, eu não consigo ir. Ó, aqui já é bem diferente, ó. Tem uns seres celestiais, uns guardas. Ah, eu consigo derrotar os guardas de boa, mano. Pô, que da hora esse planeta divino, Gabs. Pena que você não consegue vir, cara. Não sei se é da hora. Ah, você vai editar o vídeo, então você vai conseguir ver, né, cara? Verdade, né? Ô, e é da hora enfrentar eles, mano. Será que eu ganho bastante TP derrotando eles? Deixa eu ver. Uou! Ganhei TP demais, Gabs! É sério? O quê? Demais? Nossa, tô até no máximo aqui do Arcoziano. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar minha transformação. Calma aí. Caraca, que insano, Gabs. Que insano. Super transformação. Ultimate. Ultimate e tem o God. Nossa, tem o Super Ultimate e God agora. Deixa eu ver, ó. Vou mostrar aqui a God. Provavelmente deve ser o Frieza Dourado. Será que é? Deixa eu ver. E não, não é o Frieza Dourado. Mas eu tô com 8 milhões de Battle Power na God. Na Super Transformação. Eu quero ver aqui como eu vou ficar. Ah, essa daqui que dá 4 milhões. Não é tão legal. E eu quero ver o Ultimate, hein? Será que o Ultimate... Ultimate é o Frieza Dourado, pô. É mesmo? Será que é mais forte do que a... É o Dourado. Só que é mais fraco do que o Divino. E olha isso, eu fiquei bem esquisito. Eu vou usar o Divino, Gabs. Beleza, me transformei. 9 milhões de Battle Power. E, mano, eu tenho que encontrar algum boss, Gabs. Cara, mas aqui é muito da hora. Eu acho que tem uma Hydra aqui. Mano, tem muita coisa sensacional, Gabs. Esse planeta aqui é da hora, mano. Gostei. Aqui, aqui. Poseidon. Eu vou lutar contra o Poseidon, Gabs. Meu Deus. Nossa, assiste aí de camarote. Assiste de camarote que eu vou tentar enfrentar o Poseidon. E eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Nossa, Gabs. Meu Deus, ele é muito forte. Tive que comer semente. Beleza. Cara, acho que eu não vou conseguir derrotar o Poseidon, não. Nossa. Poseidon é insano, Gabs. Sozinho não vai dar. Sozinho não vai dar pra derrotar o Poseidon. Ele regenera muito. Nossa, olha a regeneração. Que isso? Beleza. Nossa, cara. Da hora, da hora. Imagina eu montar uma equipe pra lutar contra o Poseidon, cara. Galera, agora eu tenho um desafio pra vocês que estão assistindo esse vídeo, mano. Eu desafio você que está assistindo esse vídeo a montar uma equipe e conseguir derrotar um Poseidon, cara. Quem conseguir, mano? Fala comigo no Discord, que está aqui na descrição. Ou qualquer coisa, mano. Que eu quero ver vocês derrotando o Poseidon. Ou vocês podem até me marcar no Instagram, que eu vou estar repostando e seguindo você de volta, tá? Bom, Gabs, cadê você, meu mano? Eu estou bem aqui, cara. O que você acha desse servidor, cara? Olha, eu acho o servidor muito legal, tirando o fato que eu não consegui lá no Planeta Divino. Ah, cara. A culpa não foi minha, mas estamos juntos, Gabs. Você me matou. Foi sem querer. Mas, caso vocês queiram jogar, IP está aqui na descrição, junto com o Modpack. Tamo junto.